Olá, sou o professor Cláudio Neto e a gente agora vai continuar a nossa discussão, agora focando um pouco sobre a historiografia do movimento de Natal. O que que vem a ser a historiografia para aqueles que não conhecem? A historiografia é o estudo de como se escreve, como se produz história profissionalmente. Então, seria uma análise sobre as obras e os autores que escrevem sobre história. Então, nesse momento aqui, a gente vai discutir sobre os livros, as obras do movimento de Natal. Aqui eu selecionei algumas que eu considero as principais. Então, a primeira grande obra do movimento de Natal é a obra do professor Ferraro. Alceu Ferraro, ele vai produzir, em 1968, o livro Igreja de Desenvolvimento, o movimento de Natal. Esse livro é, assim, importantíssimo. Vocês estão vendo aí a primeira versão do livro, a primeira edição, de 68, e a edição mais recente, que é a edição de 2019. A gente vai comentar um pouco sobre as diferenças e a importância dessas duas edições, ok? Bem, para começar, esse livro do Alceu Ferraro é extremamente importante devido ao acesso que ele teve, tanto às fontes quanto às pessoas que participaram do movimento de Natal. Na época, estava ocorrendo o Conselho do Vaticano II, e Dom Eugênio foi convidado para participar do Conselho. E lá, ele começou a difundir justamente as atividades do movimento de Natal. O Alceu Ferraro estava em Roma nessa época, na Pontifícia Universidade Gregoriana, fazendo seu doutorado sobre desenvolvimento, Igreja de Desenvolvimento, justamente. E ele ficou muito interessado nos exemplos do movimento de Natal. E o orientador dele o incentivou a ir em busca, principalmente para descobrir se as ações que a Igreja estava desenvolvendo em países subdesenvolvidos, mais especificamente no Nordeste Brasileiro, se ela estava de acordo com as ideias de desenvolvimento, se estava contribuindo para isso. Então, o Alceu Ferraro, a convite de Dom Eugênio, vem passar um tempo aqui em Natal. Ele vem em 1966 e ele passa dois anos pesquisando o movimento de Natal em campo, em loco, tendo acesso a toda a documentação que estava sendo produzida naquela época, a todas as pessoas que estavam participando do movimento, ou que participaram do movimento em épocas posteriores. E aí ele começa a escrever esta obra, que é a mais completa, até o momento, sobre o movimento de Natal. E creio que dificilmente se possa produzir outra dessa mesma magnitude, até porque muitos desses documentos se perderam. A gente vai discutir um pouco mais disso quando a gente vai falar das fontes. E que algumas pessoas também já faleceram. Então, ele teve uma oportunidade assim, ímpar, de produzir. Só que percebam, é lançado em 68, justamente na véspera do AI-5. Esse contexto faz com que ocorra uma série de pequenos entraves. O primeiro grande entrave é o que Alceu Ferraro fica com o receio de publicar o primeiro capítulo do livro, que era uma discussão sobre desenvolvimento. Então, essa primeira edição não contém um capítulo sobre desenvolvimento, que seria o primeiro. Esse capítulo se perde com o tempo. E aí, apenas nessa segunda edição, é que o Alceu Ferraro, ele remonta de cabeça o primeiro capítulo. Na edição mais recente de 2019. Outra coisa é que o livro quase não é lançado. O Ferraro tem que correr para a gráfica. E lá na gráfica, ele, com o apoio dos funcionários da gráfica, consegue imprimir 200 exemplares. Quando termina de imprimir 200 exemplares, ele faz uma comemoraçãozinha com o pessoal, faz um churrasquinho com a galera da editora, e começa a distribuir os livros. Só 200 exemplares. Ele manda uma parte dos exemplares para Roma, uma vez que o livro, na verdade, é a sua tese, que será defendida logo em breve. Outras. Ele distribui para alguns amigos e pessoas que contribuíram para a pesquisa. E uma outra parcela ele esconde. Essa parcela que ele esconde, ele acaba, por conta do tempo, da chuva e de uma série de questões, ele acaba se perdendo. Então, são poucos os livros que circulam. E por ser justamente essa época de ditadura civil militar e de toda a censura e repressão, esses livros acabam circulando pouquíssimo. Então, eles são raros de serem encontrados. O nosso grupo de pesquisa só teve acesso porque uma das nossas pesquisadoras, a Patrícia Moraes, consegue se tornar amiga de um freio. E este freio tem um dos exemplares e disponibiliza para aquela fotografe. É assim que a gente tem acesso à obra do movimento natal nesse primeiro momento. Depois de algum tempo, já em contato com essa obra, o professor Renato vai atrás do Alceu Ferraro. O professor Renato Peixoto, que é o coordenador da linha de pesquisa sobre igreja e história do catolicismo e que faz parte da rede de estudo de história contemporânea do catolicismo. Ele vai atrás do Alceu Ferraro, consegue a autorização dele para publicar uma segunda edição. Faz, inclusive, uma entrevista. É justamente essa que a gente tem acesso hoje em dia, que é a de 2019, que tem este capítulo perdido, que é o primeiro capítulo sobre desenvolvimento, e que tem também uma entrevista que o professor Renato faz com o Alceu sobre todo esse contexto. Então, é uma reedição ampliada e revisada que vem discutir todas essas questões. Essa edição é feita com o apoio do governo do estado do Rio Grande do Norte e está presente em algumas escolas públicas que receberam. O PDF dele não está, assim, tão simples e disponível na internet, mas aqueles que tiverem interesse, é só entrar em contato comigo por um dos dados que aparecem no início, o meu e-mail ou o meu WhatsApp, e eu posso passar para vocês. Outra obra importante foi a do Cândido Camargo, Igreja de Desenvolvimento. Alguns, inclusive, dizem que Camargo copiou o Ferraro, mas, pessoalmente, eu que analisei as duas obras, e nesse primeiro capítulo que a gente está discutindo, é uma das questões centrais, que eu faço análise comparada entre elas, vejo que não há nenhuma chance deles terem se encontrado ou copiado uma obra do outro. Eles dois têm o mesmo problema de fundo, que é saber se a ação da Igreja da Arquidiação de Natal está contribuindo para o desenvolvimento do estado ou daquelas comunidades onde o movimento de Natal atua. Contudo, eles chegam a conclusões muito distintas e por meios muito distintos, porque o Ferraro, enquanto um padre na época, ele está preocupado em encontrar um modelo de igreja com o qual ele se sinta afiliado, com o qual ele se sinta bem, confortável, de acordo com o que ele pensa e com essa ideia de transformação social. Então, ele vê o movimento de Natal por um olhar muito mais espiritual, tanto que ele vai acabar acrescentando um capítulo, uma outra hipótese, que é uma hipótese sobre a pastoralidade do movimento de Natal. Então, ele tem mais essa busca espiritual. Enquanto que o Camargo vai ver por uma outra ótica. O Camargo, nesse momento, está preocupado em construir um campo. Ele está preocupado em construir o campo da essência das religiões aqui no Brasil. De um campo a partir da sociologia das religiões, em que ele vai se tornar um dos grandes expoentes desse movimento. E, dentro dessa busca, ele vai fazer justamente uma análise muito mais rigorosa do ponto de vista científico e muito mais enxuto. Até porque o livro é resultado de um relatório. O Camargo vai ser financiado por duas instituições católicas, uma instituição belga e uma instituição holandesa, que vão buscar entender justamente a questão do desenvolvimento em regiões subdesenvolvidas e o papel da igreja nesse desenvolvimento. Então, por ser um relatório, é um texto muito mais técnico, muito mais enxuto. E é interessante pensar também que essa aproximação com a igreja tem a ver com o contexto da época. O Camargo é um dos professores que vão ser expulsos da USP na década de 70, que vão ser obrigados a se aposentar compulsoriamente. Entre eles, além do Camargo, você vai ter uma figura ilustre, que é o Fernando Henrique Cardoso, que, por sinal, é o que vai escrever a orelha do livro de Igreja de Desenvolvimento de Camargo. E eles, financiados pelo grupo Ford, vão acabar criando o SEBRAP, que vai ser a entidade de pesquisa, onde o Camargo vai coordenar a parte de estudos da religião. E, por conta dessa perseguição política que está acontecendo, as esquerdas vão se unir. Tanto a esquerda católica quanto a esquerda não católica vão se unir dentro desse entorno. E a relação de Camargo e Dom Armes é, por exemplo, é um exemplo claro dessa união. O Camargo, que se afasta da religiosidade após a adolescência e que comece, inclusive, a ter uma certa crítica ao catolicismo, durante esse período vai se tornar muito amigo de Padre Armes, porque os dois vão estar na mesma situação de perseguição, vão se unir até o ponto que vão produzir uma obra junto, que é a pobreza em São Paulo, que vai ser, assim, detonada pelos militares, que vão acabar, inclusive, fazendo um atentado ao SEBRAP. Vão atirar fogo na sede do SEBRAP, onde o Camargo trabalhava, justamente, por conta da obra. O Dom Armes, inclusive, vai chamar o Camargo para fazer parte da pastoral Justiça e Pais, que é uma pastoral importante nesse momento e que vai cuidar da anistia. Então, veja que esses dois livros têm uma marcação histórica bastante importante e interessante para os seus campos e sua árvore. Obviamente, que não poderia deixar de colocar, entre as bibliografias importantes, minha própria dissertação, que vai elucidar o movimento de Natal, mas a partir de uma outra ótica. Esses dois livros se concentram no período que vai de 49 a 66, e o meu se concentra no mais adiante, de 68 a 77. A minha não é a única obra, obviamente, que fala do movimento de Natal nesse período. A minha obra é muito influenciada e inspirada pela obra do Cícero Gomes, que vai tratar do mesmo programa de educação política da Rádio César do Natal que eu, só que na década de 80. Ele vai com a segunda fase do programa de educação política. E o meu vai surgir muito em decorrente da provocação, porque na dele, ele vai, na de Cícero Gomes, ele vai falar justamente que o programa de educação política da primeira fase fracassou. E eu encontro alguns relatórios também dizendo que fracassaram, e nessa época eu estou trabalhando no arquivo da Rádio César do Natal, e eu vejo as fontes do programa de educação política e eu fico me questionando o porquê fracassou, o que que ocorreu, que tenha ocorrido um fracasso, já que era um projeto tão legal. E aí, eu vou em busca disso no mestrado, de entender o que foi que deu errado, o que que aconteceu nesse processo. Só que, somado a isso, eu também vou buscando conexões com o marxismo. E isso, um pouco influenciado pela escrita do meu orientador, Renato Amado, que vai trabalhar com isso, vai inclusive produzir um texto que conta esse início da junção, do homem natal, em que ele vai lançar no Encontro Nacional de História de 2018, esse artigo que ele vai publicar, e que também vai tentar refazer um pouco da história do livro do movimento natal do Ferraro. E aí, quando eu vou buscar essas conexões, eu consigo achá-las. No próximo encontro, a gente vai discutir mais, na próxima aula, a gente vai discutir mais sobre esse processo. Então, o meu vai mais focado nisso, de buscar essas conexões, e de entender o que que deu certo, o que que deu errado no programa de educação política. E um outro livro importantíssimo é o Diálogo nas Sombras. Como eu já tinha falado em uma parte anterior, Há um conflito entre a Igreja e Estado, e os generais, os cardeais e os bispos vão tentar fazer um arranjo. E aí você tem o livro do Kenneth Serbim, Diálogos nas Sombras, que vai ter acesso a um arquivo particular do general Muricy, que participou dessas reuniões secretas, e que, através dele, vai tentar mostrar que essas ligações entre a Igreja Católica, militares, marxismo, teologia da libertação, são coisas muito, muito mais complexas do que a gente imagina, que vai muito além desse maniqueísmo, que é um conjunto de nuances muito mais complexas. E esse livro é um livro maravilhoso de ser lido, porque o Kenneth Serbim, ele está fazendo um exercício de escrita, então ele escreve muito bem, é um livro muito interessante, muito envolvente, muito fácil de ler, e que eu recomendo fortemente. Certo? Então, vamos discutir as fontes.